Fala galera que acompanha o canal Olho no Olho, tudo beleza? Maravilha, maravilha! Mais uma vez aqui com vocês, eu sou Fabrício Delvani, estou aqui em mais um vídeo para falar sobre lubrificantes. E esse vídeo de hoje é exclusivamente para você, exatamente para você que tem dúvidas ainda na hora de fazer a escolha do lubrificante a ser utilizado no motor do seu veículo. Pois quando o assunto é a escolha do lubrificante, sempre vem aquela peleja. Ou seja, você que não entende muito do assunto, vai ter dificuldades de escolher esse lubrificante. Você vai procurar um apoio de pessoas mais próximas, isso é natural. Você vai perguntar para o seu pai, vai perguntar para o seu amigo, para o seu irmão e dessas pessoas mais próximas vão vir respostas diferentes na maioria das vezes, que vai deixar você mais confuso ainda, exatamente. Então, quando o assunto é lubrificantes, a coisa não parece tão simples assim, não é verdade? Então, aproveitando a oportunidade que estamos aqui falando sobre a escolha de lubrificantes, em um de nossos últimos vídeos aqui no canal, eu mencionei sobre os problemas críticos que podem acontecer nos motores modernos devido ao uso de lubrificantes fora do especificado. Essa escolha de lubrificante é algo muito importante. Ou seja, se você quer ver todo esse conteúdo, fique até o final desse vídeo para você pegar o link, tá ok? Vou deixar ele na descrição também, tá jóia? E aí você vai ver o que pode acontecer com o motor se você utilizar o óleo errado. Mas voltando aqui para o nosso assunto principal do vídeo de hoje. Você já parou para se perguntar por que as pessoas indicam lubrificantes fora do especificado para as outras pessoas? Então, eu quero que você raciocine comigo. Olha o tamanho do mercado brasileiro quando o assunto é carro, exatamente. O número de veículos que existem nesse mercado. E claro, nesse mercado existe uma variedade muito grande de motores que equipam esses veículos, que vão necessitar justamente de uma variedade de lubrificantes diferentes para atender as demandas de cada projeto. Daí existem as diversas especificações, ok? E aí muitas vezes as pessoas acabam pegando o padrão que ela utiliza no veículo dela, indicando para outros veículos que ela desconhece das tecnologias dos motores, assim como também desconhece das tecnologias dos lubrificantes. E só para exemplificar essa variedade de lubrificantes que existem no mercado, quero mostrar aqui para vocês cinco opções de lubrificantes diferentes da marca Shell, que é uma tecnologia líder em montadoras de linha leve e que traz para o mercado uma linha completa para o carro com HX3, HX6, HX7, HX8 e Ultra. Então, para que você escolha o lubrificante que vai garantir para o motor do seu veículo o melhor desempenho de potência, limpeza, economia e proteção, eu vou dar aqui para você duas dicas rápidas e diretas que vão facilitar bastante a sua vida na hora de fazer a escolha do lubrificante. Primeira dica, vá até o porta-luvas do seu carro, lá você vai encontrar um livro que é justamente o Manual do Proprietário. Nesse manual vai ter informações com respeito à manutenção do seu veículo, informando sobre a viscosidade do lubrificante, assim como também as outras especificações que o lubrificante deve possuir para atender o projeto do seu motor. Segunda dica, para você que foi até lá no porta-luvas do seu carro e não encontrou o Manual do Proprietário. Nesse caso, eu sugiro que você procure a concessionária. Pegue os dados do seu veículo, ligue na concessionária e solicite a eles as informações sobre as especificações do lubrificante correto a ser utilizado no motor do seu veículo. Pronto, simples assim. Você viu como tudo fica mais fácil seguindo essas duas dicas? É muito melhor do que sair perguntando para inúmeras pessoas, recebendo inúmeras informações que muitas vezes estão incorretas, exatamente. E essas pessoas querem te ajudar, elas não estão te informando o lubrificante fora do especificado porque elas querem, mas pelo fato delas desconhecerem informações, as evoluções sobre os veículos, sobre os motores e também sobre os lubrificantes, elas desconhecerem as tecnologias dos lubrificantes e pensarem que o motor é tudo igual, acabam indicando aquele lubrificante que ela utiliza no carro dela que muitas vezes não é o mesmo lubrificante que deve ser utilizado no motor do seu carro. Lembrando que o uso de um lubrificante fora do especificado pode causar vários prejuízos para o motor do seu carro. Então, na hora de escolher o lubrificante, siga sempre as especificações, tá ok? E claro, se você é um profissional da reparação automotiva, você é um mecânico, indique a seus clientes os lubrificantes que vão entregar a melhor performance para eles. Na troca de lubrificante, nos veículos de seus clientes, recomende o óleo com mais proteção, limpeza e economia justamente para garantir o melhor desempenho e durabilidade desses motores. Tá jóia? Agradeço a todos por terem assistido mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você gostou mais ainda, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, clique no botãozinho abaixo, inscreva-se e já ative o sininho para receber notificações quando a gente postar um novo vídeo aqui para você. Valeu? Forte abraço! A gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo.